Cartão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estará disponível para consulta na próxima segunda-feira. Este ano, cerca de 9 milhões de estudantes vão fazer o exame nos dias 8 e 9 de novembro. E mais! Começam a valer no dia 1º de novembro punições mais rígidas para quem cometer infrações de trânsito. Veja também! O brasileiro tem planejado mais viajar de avião. A intenção por esse tipo de viagem subiu 57% nos últimos 7 anos. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Mais segurança no trânsito. A partir do dia 1º de novembro, as multas para vários casos de infrações vão aumentar. Os valores fazem parte das alterações no Código de Trânsito Brasileiro, que tem como objetivo incentivar os motoristas a dirigirem de forma segura. Só este ano, 560 pessoas morreram em acidentes de trânsito que podem ter sido provocados por ultrapassagens indevidas. E a Polícia Rodoviária Federal já autuou até o dia 30 de setembro quase 230 mil motoristas por forçar ultrapassagem ou por tentar adiantar o veículo em locais proibidos. A partir de 1º de novembro, essas infrações vão receber punições mais rígidas. Quem ultrapassar em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vai receber multa de R$ 957. A mesma multa vai ser aplicada para ultrapassagens pelo acostamento. Forçar ultrapassagem perigosa vai custar R$ 1.915, o mesmo valor das multas para quem disputar os chamados rachas ou pegas. O motorista flagrado disputando essas corridas pode pegar até 3 anos de prisão. Se alguém se ferir, a pena pode chegar a 6 anos. E em caso de morte, a prisão pode ser de 10 anos. O rigor maior nas punições para infrações de trânsito vai se somar a medidas como as campanhas de conscientização sobre o risco de acidentes. O objetivo é mudar o comportamento dos motoristas. Isso vai partir de algumas situações. Nós temos que ter estradas boas, que está sendo já promovido pelo governo federal. Temos que ter campanhas educativas, que o Ministério das Cidades é um grande parceiro e produz muitas campanhas educativas com incisão, mostrando que o acidente acontece e qualquer um pode morrer nele. E a fiscalização rigorosa por parte dos órgãos de fiscalização. Para isso, as leis mais rigorosas nos dão respaldo. Da respaldo, a polícia pode ser mais rigorosa ainda na fiscalização do condutor imprudente. A partir da próxima segunda-feira, o candidato inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode acessar pela internet o cartão de confirmação. O documento traz os dados do aluno e o local onde a prova será aplicada. Este ano, quase 9 milhões de estudantes vão fazer o exame, nos dias 8 e 9 de novembro. Aula, cursinho, exercícios e mais exercícios. A rotina de quem se prepara para o Enem, como a da estudante Alice, está em ritmo acelerado. Eu faço cursinho, segunda, quarta e sexta. E é de duas e meia a sete. E além do cursinho, eu refaço as provas do Enem e de outras provas também, para ter maior conhecimento. Assisto muito jornal, por conta da atualidade, que cai bastante. Procuro fazer muita redação. Ali se termina o Ensino Médio neste ano e vai fazer o Enem para tentar uma vaga na Universidade Federal de Brasília. A mesma onde o colega Rafael quer estudar. Ele confessa que há praticamente duas semanas das provas, a ansiedade só aumenta. É bem alta, porque está chegando, né? Então é muita preparação, meus familiares também estão puxando bem no pé para estudar. Tanto estudo e preparação para a prova de nada adiantam se o candidato não ficar atento a todas as etapas da inscrição. E o que garante que está tudo certo é o cartão de confirmação. O documento de confirmação no Enem vai estar disponível na internet para consulta dos estudantes a partir da próxima segunda-feira. A partir do dia 27 de outubro, os cartões também começam a chegar pelos correios no endereço informado pelo candidato. É importante checar o recebimento e se os dados estão corretos. O lembrete nunca é demais. A gente tem já adotado há alguns anos uma sistemática de toda semana, desde a inscrição até o recebimento do cartão, sempre está lembrando eles. Cobrando, ó, vocês vão receber o cartão, vocês vão ter que fazer a inscrição em tal dia, observe o local de prova, porque ele não está muito ligado, não dá tanta importância a isso. Além de informar onde cada candidato vai fazer a prova do Enem, o cartão de confirmação traz ainda informações como o número de inscrição, a opção de língua estrangeira e se o estudante vai precisar de atendimento especial durante as provas. E atenção, se o aluno encontrar informações incorretas no cartão, pode ligar para o telefone 0800 616161. Você sabe como funciona a Previdência Complementar? É uma aposentadoria contratada para garantir renda extra ao trabalhador ou ao beneficiário, tudo de acordo com a necessidade e vontade. Agora, se você quiser aprender mais sobre o assunto, que tal fazer um curso à distância, de graça? A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar oferece 200 vagas. As inscrições vão até o dia 3 de novembro. Mais informações no site do Ministério da Previdência Social. Os ministros da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e do Planejamento, Miriam Belchior, vistoriaram hoje as obras do projeto de integração do Rio São Francisco, no trecho localizado no município de Floresta, em Pernambuco. Durante a visita, os ministros acompanharam testes de bombeamento de água do eixo leste do projeto. As estações de bombeamento são responsáveis por elevar a água de um terreno mais baixo para um mais alto. Além dessas estações, o projeto também prevê a construção de túneis para transporte de água e aquedutos e reservatórios. Segundo o Ministério da Integração Nacional, as obras de integração do Rio São Francisco deverão ser concluídas em 2015. O empreendimento vai garantir água para cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios da região nordeste. Fotos e vídeo completo dos testes de bombeamento de água do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco estão na nossa página no Facebook. Estudantes podem se inscrever até o dia 19 de dezembro em mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista. Dessa vez, o tema do concurso é alimentação. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, podem participar estudantes de ensino médio, de ensino superior, mestres e doutores. Os trabalhos devem tratar de temas como, por exemplo, novas tecnologias para a produção de alimentos saudáveis, inovações tecnológicas no abastecimento de alimentos e soluções para desnutrição e obesidade. Na categoria mestres e doutores, os prêmios vão ser de 30 mil reais para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo e 15 mil para o terceiro. Para os estudantes de ensino superior, os prêmios vão ser de 15 mil, 12 mil e 10 mil. E os três primeiros colocados entre os estudantes de ensino médio vão receber laptops. O Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1981, portanto há 33 anos, para incentivar a pesquisa no país e revelar jovens talentos nas ciências. Outras informações estão no site www.jovemcientista.cnpq.br. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O setor de serviços registrou crescimento em agosto. O aumento da receita comparado ao mesmo período de 2013 foi de 4,5%. O dado faz parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje pelo IBGE. Entre os segmentos que mais cresceram no mês de agosto, estão as atividades imobiliárias, de manutenção e reparo, seguido pelos serviços prestados à família. O setor de serviços profissionais e administrativos também cresceu. 23 dos 27 estados apresentaram variação positiva. Os destaques são o Distrito Federal, Acre, Tocantins e Rondônia. Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais vão receber recursos para a reconstrução de locais atingidos por chuvas e por enxurradas. Serão mais de 7 milhões de reais liberados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A quantidade de dinheiro e o prazo para a conclusão das obras é definido de acordo com os danos causados em cada local e o tempo necessário para a reconstrução. E hoje, as ações de prevenção e resposta de áreas atingidas por desastres naturais, como enchentes e estiagem, foram discutidas aqui em Brasília. A ideia é integrar cada vez mais todos os órgãos que atuam nos desastres para ajudar a população atingida. Enchentes, deslizamentos de terra, seca, incêndios florestais. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre 1991 e julho de 2012, mais de 1.300 incidentes aconteceram a cada ano, provocados pela ação da natureza e por diversos outros motivos. Fatores que contribuem para isso vão desde a mudança climática, a gente sabe que está acontecendo uma grande mudança no nosso clima, e isso afeta tanto a intensidade das secas como das chuvas. E também um outro fator que colabora para aumentar essa vulnerabilidade é a questão da ocupação desordenada do solo e do aumento da urbanização, que faz com que muitas vezes a população se fixe em áreas que não são necessariamente apropriadas para a urbanização, aumentando a vulnerabilidade dessas populações quando acontecem, então, esses grandes fenômenos climáticos. Esse centro de gerenciamento de riscos e desastres funciona 24 horas por dia e daqui é feito planejamento de ações na área de defesa civil. Os especialistas também monitoram áreas de risco e possíveis desastres naturais a partir de informações que recebem em tempo real sobre mudanças no clima e na temperatura, cheias em rios e incêndios florestais em todo o país. As ações de prevenção, resposta e recuperação no caso de desastres naturais devem ser tomadas de forma integrada entre diversos setores. A área de assistência social, por exemplo, garante o acolhimento e abrigo às vítimas. Já a segurança pública age na prevenção e resposta aos desastres, como retirada da população de uma região ou resgate de vítimas. O Sistema Único de Saúde também tem papel importante. As pessoas vão precisar de atendimento médico, vão precisar muitas vezes de medidas preventivas, de vacinas, de proteção, porque muitos desses casos, as pessoas ficam sujeitas a contaminantes, então a saúde tem um papel muito grande. E para fortalecer as iniciativas de prevenção e as medidas de resposta e recuperação em regiões afetadas por desastres, foram discutidas hoje ideias para aprimorar a ação integrada entre diversos setores que atuam sob a coordenação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós precisamos ter atuação do Ministério da Saúde, da própria Caixa Econômica Federal, que cuida do FGTS, que também é ativado quando nós temos um desastre, o Ministério das Cidades, que trabalha muito com obras de prevenção, enfim, a Defesa Civil é talvez a atividade mais integradora de todos os órgãos do nosso governo. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, só neste ano, mais de 1.800 municípios foram reconhecidos como em situação de emergência ou estado de calamidade pública. A terra da comunidade de Invernada Paiol de Telha, que fica na reserva do Iguaçu, no Paraná, foi reconhecida formalmente como o território quilombola. Esse é o primeiro território reconhecido no Paraná. Vão ser regularizados quase 1.500 hectares. 300 famílias de descendentes de escravos vão ser atendidas. O reconhecimento também permite que a comunidade acesse as políticas públicas voltadas para quilombolas. Até hoje, 1.765 comunidades em todo o Brasil já estão em processo de reconhecimento concluído ou em andamento. E hoje foi realizada a transferência para a União do terreno que vai abrigar o Museu Nacional da Memória Afrodescendente, que será criado para contar a história do povo negro brasileiro. A ministra Marta Suplicy falou sobre a importância de se valorizar a cultura afrodescendente. A identidade do brasileiro é muito marcada pela nossa comunidade afro e que todos os DNAs mostram que uma grande parcela, se não for a maioria, a maioria da nossa brasilidade é afrodescendente. E isso não é suficientemente exposto, nós temos que resgatar essa história com esse museu e resgatar também a autoestima da construção de um Brasil por mãos negras. Redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas públicas e privadas que tratem de temas de gênero, relações raciais, geração e classe social podem ser inscritos na décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, os trabalhos que se destacarem serão premiados com equipamentos de informática, notebooks, bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, além de prêmios em dinheiro. A gente conversa agora com Vera Soares, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. Qual que é o objetivo desse concurso e quem pode participar? Boa noite, Carolina. Então, quem pode participar, nós convidamos os jovens que são alunos do ensino médio, aqueles que estão fazendo cursos de graduação, quem está preparando o seu mestrado ou já é mestre, que estão preparando os seus doutoramentos. E convidamos também as escolas para apresentar um projeto para a construção da igualdade de gênero. Uma igualdade que estabeleça entre as pessoas. Então, o objetivo é fazer com que os jovens e também as escolas façam uma reflexão. O que acontece na nossa sociedade com homens e mulheres nessas relações, o que acontece na nossa sociedade em geral que a escola e essa reflexão podem contribuir. Eu acho que a sociedade vai ficar melhor, a nossa sociedade brasileira, e nós vamos ter um futuro melhor, com umas relações mais iguais entre as pessoas. Como fazer as inscrições e até quando? Então, este prêmio, nós estamos na décima edição. Esse prêmio, as inscrições, até o dia 28 de novembro e é feita numa página lá do CNPq. O CNPq é um conselho de pesquisa que nos acompanha junto com o Ministério da Educação, que são nossos parceiros nesse prêmio. A página que deve ser para fazer as inscrições, lá tem o regulamento, tem uma porção de outras informações, é igualdade de gênero, tudo junto, ponto cnpq.br. Essa é a décima edição do concurso, como que foi as outras edições? Como que foram? Foi sempre um sucesso, dá muito trabalho para a gente escolher, porque são muitas redações e a gente tem premiado. É tão gostoso de ver, assim, às vezes um jovem de longe de um centro urbano e ele ficou sabendo através do seu professor, da sua professora, ou ficou sabendo num programa como esse. e foi lá, fez o seu relato, fez a sua reflexão sobre isso e depois muitas vezes chegaram até a premiação nacional. Então, é muito gratificante saber que tem jovens que estão preocupados e estão pensando nessas questões tão importantes de relações iguais entre as pessoas. Obrigada, secretária, pela entrevista ao vivo. Lembrando que as inscrições vão até o dia 28 de novembro. Aline. Carolina Becker, obrigada pelas informações ao vivo. A distribuição, comercialização e uso de sete lotes do produto Colgate Periogard sem álcool, solução bucal de 250 ml, foram suspensos hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos foram fabricados entre 21 e 26 de fevereiro deste ano pela empresa Colgate Palmolive. O fabricante comunicou o recolhimento voluntário após encontrar níveis microbiológicos acima dos limites. Foi proibida também a distribuição e comercialização do produto açúcar cristal, marca Nevada. O lote é esse que aparece na tela. O produto tem validade até 7 de março de 2016. Foram encontrados pelo de roedor e fezes acima do limite de tolerância, O que, segundo a Anvisa, indica risco à saúde humana e falhas das boas práticas. A propaganda ou qualquer tipo de promoção comercial de cigarros é proibida aqui no Brasil. Mas pode ter pessoas descumprindo a lei. Após denúncias, a Anvisa vai investigar propagandas que teriam sido realizadas por promotores de eventos e fabricantes do produto em lugares como festas universitárias. Segundo a agência, do ponto de vista da saúde pública, a utilização de estratégias de marketing desse tipo são uma ameaça, pois podem atrair o público jovem para a iniciação e estímulo do consumo do cigarro. As multas para quem for pego descumprindo a lei podem chegar a R$ 100 mil. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostra que 58% dos brasileiros planejam viajar de avião. Somente em setembro foram mais de 6 milhões de passageiros em voos domésticos. Um crescimento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os brasileiros estão planejando viajar mais de avião. A conclusão é do estudo de sondagem do consumidor do Ministério do Turismo, que mostrou que a intenção de viagens aéreas entre os brasileiros subiu de 37% em 2007 para 58,3% em 2014. Sim, tem facilitado muito, né? A compra tem ficado mais fácil, comprar passagem, está mais barato. Se você compra antes, tem uma promoção boa e facilita para as pessoas viajarem. É bem mais prático do que ônibus, né? Que você acaba viajando muito mais tempo e paga quase a mesma coisa. Esse ano, devo ter feito mais ou menos umas 15 viagens já. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 84 milhões de passageiros já embarcaram pelas principais companhias aéreas brasileiras esse ano. Somente em setembro, foram mais de 6 milhões de passageiros em voos domésticos. Um crescimento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento na procura por passagens aéreas é resultado dos investimentos nos aeroportos e da ampliação da malha aérea nos últimos anos. Além do crescimento do acesso da classe média às viagens de avião. É consequência de uma série de fatores. Primeiro, o brasileiro tem crescido em sua renda. Ou seja, crescido a classe C. Segundo, a facilidade de se viajar por avião. Quer dizer, o aumento da malha aérea, que é consequência também da capacidade de viajar dos brasileiros. E a melhoria dos aeroportos. É todo um conjunto de dados que conduzem os brasileiros a cada vez mais usar a parte aérea para fazer as suas viagens. Especialmente as viagens de turismo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho